Galera! Fala aí! Estamos aqui em mais um vídeo de Marcos Vinícius. Aqui só para apresentar uma coisa, galera. Eu acabei de olhar o meu último vídeo e nele o áudio estava muito baixo. Eu peço que vocês escutam com o fone mais alto no volume máximo, porque o volume estava muito baixo, galera. O volume estava muito baixo. Eu até posso que vocês escutem no máximo o fone. Inclusivamente, tá? Mas eu prometo que os outros vídeos vão vir alto. O som alto, tá? Muito alto. Mas depois eu percebi que o microfone não estava bom. Desculpa, 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 sem querer deixar ele aqui. Vou mostrar para vocês o microfone. O microfone estava lá embaixo. Não sei se dá para ver, ele estava lá embaixo. Então, eu só fui perceber isso agora, mas dá para escutar. Só sim, botando o ouvido, vai, não dá para ver mais. Mas eu vou melhorar. Desculpa pelo cenário e a câmera está tremendo agora. É porque... É porque... É... Estou muito foco aqui. Esse aqui foi o vídeo. Esse aqui é uma imagem do vídeo. E eu vou renderizar ele para postar e também vou renderizar isso para postar. Falou, galera. Foi. Até mais.